Fala, galera! Belezeira! Boa noite, pô de Deus! Boa noite! Vamos lá, né? Hoje vai ser top, 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 top. Mano, eu separei uma palestra topzera muito louca pra vocês. Vamos falar hoje sobre... Mano, 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 com tensão canina. Vamos falar real, né? Vamos falar real. Vamos falar o dia a dia. Vamos falar como é que funciona essa parada. Os cachorros sentando o dente em todo mundo. Picando o dente em todo mundo. Vamos falar de tudo isso. Vamos esclarecer as dúvidas de vocês aí, né? No dia a dia aí, que eu sei que vocês sofrem pra caramba. Trazer muito conteúdo, muito conhecimento. Inclusive, vamos falar sobre ciência. Exatamente aí. Você que não sabe o que é ciência. É, mano, ciência mesmo. É ciência. A gente vai trabalhar com comportamento canino, só que com base científica. Não tem esse lésco-lesco, esse lenga-lenga não, tá? Não tem isso daí. A gente vai falar real, de forma científica. Então vamos lá. Vamos falar então sobre contenção canina, tá? Seguinte, pessoal. Vamos começando. Vou fazer algumas perguntinhas aqui pra vocês, só pra entender um pouquinho das situações de vocês. Fala um pouquinho pra mim aí, rapidamente, só pra dar uma lida por cima aí. Eu sei que vocês têm muito problema aí no dia a dia com a parte comportamental dos cães, né? Isso é muito normal, até porque é um dos motivos de eu estar fazendo essa live, porque vocês pediram, né? Muitas dúvidas realmente referentes à parte comportamental. Os cachorros estão realmente sentando ali a picada em vocês. estão matando todo mundo, tem cachorro possuindo a alma de todo mundo. Eu sei disso daí. Fala um pouquinho aí pra mim, quem realmente sofre muito com cães, como eu sei, tem muita gente aqui que talvez seja curioso, que não aceita cão bravo, né? Então eu queria saber um pouquinho de vocês. Aceita, não aceita cão bravo? Se aceita, perde um dedo por dia? Se não aceita, por que que não aceita? Fala um pouquinho aí, eu queria entender um pouquinho da lógica de vocês aí. Então cortar a unha do cão agitado é uma coisa complicada, porque também a gente não vai falar também somente do cão bravo, propriamente dito. A ideia também é falar de outras situações comportamentais que envolvem a parte de contenção canina, né? Olha lá, não aceito. As patas são os piores, realmente. Os cachorros que não deixam pegar no colo, nem cortar a unha. Aceito mais ou menos, né? Dá, dá, não dá. O bagulho fica louco. Não é de fazer cão bravo. Olha lá, uma que gosta de fazer. Isso aqui é louco. Isso aqui é certeza que toma chumbinho de manhã. Eu aceito, porém sofro muito com os cães bravos. Aceito até os certos limites. Nós, todo dia, cão demônio. O quê? Já agitado, santo, né? Cão bravo, cão demônio. Bom, beleza, né? Já deu para entender que o bagulho é louco, né? Vamos para o início de tudo. A gente precisa, antes de, de fato, falar sobre o comportamento, propriamente dito, a gente precisa falar algumas coisinhas antes, que é o que eu digo, que são os fundamentos, tá? O fundamento. E tal, para muitos aqui, inclusive para muitos alunos mesmo, que estão presentes, que sabem desses fundamentos de uma forma bem plausível, bem tranquila, tá? Que é a origem e evolução do cão. Mas, para que você realmente entenda melhor, para você que não sabe isso, é muito importante. E eu vou reforçar isso daí de uma forma rápida, tá? E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre origem e evolução dos cães. Bom, a origem dos cães, existem dezenas de teorias. Dezenas de teorias. Desde que o cão veio da rapora, que o cão veio do chacal, que o cão veio da... da... sol, macaco, sei lá. Cada gente retardada aqui, que inventa cada coisa. Seguinte, seguinte, 99% dos cientistas no mundo tem provas suficientes para datar, inclusive, datar, inclusive, que a origem do cão é do lobo. Então, assim, para a gente não ficar floreando, indo muito longe, ficar inventando blá, 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 ficar inventando muita história, a gente simplifica essa parada. O cachorro, ele veio do lobo. Ponto. Existiu há 100 mil anos atrás um processo que a gente chama de domesticação do lobo. Isso. Então, a gente imagina assim, os caras estavam lá, né, civilização deles, né, os bugabuga, tarará. Quem se aproximavam das aldeias de forma fácil e tranquila era quem? Os lobos. Porque o lobo, né, ele viu interesse ali nos restos da comida do ser humano. Então, ele se aproveitava do resto da comida do ser humano ali e aí, simplesmente, ele acabava morando ali, né? Morando ali. Morando ali em volta das aldeias, morando ali acampando, os lobos acamparam. Só que isso trazia, de fato, benefícios. Trazia, de fato, benefícios para o ser humano, porque aquele lobo ali próximo fazia proteção, você entende? Fazia proteção contra os outros animais que pudessem vir próximo da aldeia, né, virava como se fosse um alarme ali pra... E protegia, de fato, né? Porque, na realidade, o lobo, ele não tava protegendo o... o ser humano, propriamente dito. Ele tava protegendo aonde ele estava morando, aonde ele tava acampando ali, entende? Nessa questão, o ser humano, ele começou a ver pontos positivos, pontos positivos para, talvez, trazer o lobo pra dentro, né? Ou seja, era um ponto positivo o lobo estar ali. E aí, iniciou-se um processo de domesticação. E como é que é isso? Porque, pare e pense, vamos trabalhar com a lógica. vamos trabalhar com a cabeça, pessoal? Vamos trabalhar com a cabeça, tá? Não é fofo um lobo, não é fofo. Lobinho não é fofo. Pega um lobo lá e coloca na sua casa. Ele vai matar você, sua mulher, seus filhos, você vai incorporar o satanás ali dentro da sua casa. Não é assim. Como é que você faz uma domesticação de um lobo? Você não faz. Você faz do lobo adulto? Nunca. mas você faz do filhote. E a partir disso começaram a fazer uma espécie de captura dos filhotes e aí esses filhotes começaram a nascer outros filhotes. Ou seja, ele foi colocado lá, já estava mais ou menos manso. Quando nascia já dentro da aldeia, convivendo desde bebezinho com o ser humano, ele tinha o seu instinto, ele ainda era um lobo, mas a probabilidade dele aceitar o ser humano é muito maior. É muito maior. Então, quando a gente fala nesse quesito de lobo, é importantíssimo a gente falar disso realmente para lembrar mais lá na frente quando eu for começar a falar sobre as partes comportamentais do cão. do cão, né? Então, primeira coisa, o cão veio do lobo. A partir do lobo houve-se um processo de domesticação, ou seja, transformou esse lobo selvagem em um animal domesticado, ou seja, doméstico, né? Ficou tranquilo, ficou ali, né? E aí, do lobo, a partir das necessidades do homem que foram surgindo ao longo do tempo, começou a fazer um processo de seleção artificial dos mesmos. O que é essa seleção artificial? Começou a fazer um processo de cruza entre os próprios lobos. Então, você cruza um lobo X com o lobo Y. Você cruza o lobo Y com o lobo Z. E aí, foi nascendo diferentes tipos de lobos a partir das necessidades do homem. Vamos lá. ou seja, existia necessidades como caça, como pastoreio, como proteção. E o lobo, ele precisava ter o seu estilo corporal, né? Melhorado para aquela função X específica. Precisava de um lobo menor que entrasse dentro de uma toca com uma facilidade maior e caçasse o rato, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? Então, cruza o lobinho pequeno com o outro lobinho pequeno, nasce lobo pequeno. cruza esse pequeno com o outro pequeno e o pequeno ainda é pequeno. E assim começou a fazer um processo de seleção artificial desses lobos. Começou a fazer um processo de seleção e aí selecionando esses lobos de uma forma usual do dia a dia, começou a nascer as raças. começou o surgimento das raças. Então, aí que as raças começaram a surgir. Foi a partir daí. Então, aí começou a surgir quem? As raças primitivas, que são as raças mais próximas do lobo. E aí surgiram outras raças a partir dessas raças e outras raças e outras raças e a gente vai falar sobre o tipo como se fosse uma árvore genealógica. Entende? Então, por exemplo, o Shih Tzu. O Shih Tzu ele vem do cruzamento do Pekines com o Lhasa. E aí nasceu o Shih Tzu. Aí você vai ver então o Lhasa. Ele tem o cruzamento da raça X com a raça Y. Aí vem o Lhasa e assim vai subindo, subindo até chegar nas raças primitivas. Por exemplo, um Bernese, um Bernese não, um Pug até Bernese até Bernese tem na sua árvore genealógica. A origem do Pug tem tantas misturas e tantas raças que tem até o Bernese ali no meio. Tá entendendo? Então, ou seja, é muito interessante que você realmente absorva isso pra gente falar lá na frente porque aí já se passaram duas situações específicas. Por quê? a gente tem a história do lobo, a gente também tem a história da raça. E por que tanta raça? As raças elas foram surgindo a partir da necessidade do homem. Foi precisando de funções diferentes, foi precisando de funções diferentes, foi surgindo oportunidades, funções, e aí foram surgindo outras raças e outras raças. Hoje, diagnosticado com mais de 400 raças registradas. Mais de 400... Mano, você tá entendendo? Existem diversos tipos de raça. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, um, sei lá, um Terrier, um Yorkshire, ele tinha a função o quê? Uma função específica de caçar pequenos animais, pequenos corredores, porque ele era um Terrier e assim por diante, piriri, paroró, pururu. Você tá entendendo o que eu tô falando pra vocês? Então, ou seja, houve-se a origem de diversas raças a partir da necessidade do homem para funções. Ou seja, o que hoje o cão serve, que é para a companhia, que é para nos alegrar, para trazer conforto, para trazer paz, para você se sentir bem, não é o que era muitos anos atrás. Os cães, eles serviam para trabalho, para funções, mesmo aqueles que eram de companhia. Mesmo aqueles que eram de companhia. Os cães de companhia, eles serviam muito para servir como presentes. Muitas vezes, até uma aluna comentou esses dias, aí a Carlinha, foi a cara? Acho que foi ela. O cachorro, ele servia, ele ficava dentro do clero, ou seja, dentro dos castelos, para ser um controle de pulga dentro dos castelos. Dentro da burguesia, porque existia pulga para caceta, eles se coçavam igual um sei lá o que, pipocados, imagina? Pulga para tudo quanto é lugar. Era pulga, era pulga. Eles deixavam um monte de cachorro dentro lá dos castelos, para esses cachorros chupinhar as pulgas, para as pulgas ficarem tudo neles. Só que eu estou falando dos cães de companhia. Um bichão frizer, um shih tzu, só as pulgas tudo pulavam neles ali, eles eram, né, tipo uma esponja para... Você está entendendo como é que é? Hoje não tem nada a ver, imagina, vou deixar um cachorro dentro da minha casa para controlar as pulgas. Você está maluco? Vou deixar o cachorro em casa para controlar a pulga? Você tem que controlar a pulga do cachorro para não ter pulga na sua casa. Então, assim, isso que é interessante, é você entender a história, a origem. Isso vai fazer muito sentido para a gente agora, no quê? Eu separo o comportamento do cão em três fases. Três. Três. São três tipos de comportamento. Três. Você precisa entender essas três fases para, de fato, conseguir entender melhor ainda os cachorros que frequentam dentro do seu bantoso. Então, a primeira forma comportamental, a primeira de todas, é o lobo. é o lobo. Você não pode esquecer que o cão, ele veio do lobo. O lobo, ele tem instintos que foi passado pelo seu gênero, foi passado de uma forma um DNA. Está lá no sangue do cachorro, o instinto do lobo. Ah, vai falar um instinto aí. Ué, procriar, demarcar território, matilha, no caso do lobo, é alcateia. Instintos e instintos que o cão hoje tem, muitos deles são por conta do lobo, características do próprio lobo. e aí cai por terra uma porção de outras teorias que falam que o cão, por exemplo, veio da raposa. Raposa não vive em matilha, eles vivem solitariamente. O lobo não, ele vive em alcateia, como também o cão vive em matilha. Você está entendendo? Então, é o primeiro ponto, o primeiro tipo comportamental que você precisa entender e respeitar. O cão tem instinto. O cachorro tem instinto. Você precisa entender o instinto do cão. Essa é a primeira coisa. E quando a gente fala em instinto do cão, é assim, é nessa pegada. Eu vou falar bem claro. Imagina que eu sou um cachorrão. Eu cheguei na casa, no meu instinto, está assim, preciso de um líder. As pessoas aqui nessa casa que estão, para mim, é tudo cachorro. Todos os seres vivos que estão nessa casa é tudo cachorro. Então, todo esse povo que está aqui faz parte da minha matilha. Quem é o líder? É assim que o cachorro pergunta. É isso. O cachorro pergunta desse jeito. Você está entendendo? Ele chega lá falando tem que ter um líder. O papagaio, o periquito, o passarinho faz parte da matilha. O gato faz parte da matilha. A mãe, o pai, a criança, todo mundo que frequenta e vive naquela casa faz parte da matilha daquele cão. Primeiro instinto é esse tipo. Ele precisa ter uma referência de alguém. ele precisa saber que ele está sendo controlado por alguém. Essa é a primeira coisa. O instinto de matilha. O instinto de liderança. Aí o cachorro, ele fala, seguinte, ele começa a dar vários sinais. Vários sinais. Alguém vai ser líder aqui nessa casa? Alguém? Alguém vai ser líder? Dole uma. Alguém não. Dole duas. Alguém não. Ops, vai? Você vai ser líder? Não, não vai? Dole três. Você vai ser líder? Eu vou virar o líder. E ele vira. E aí o cachorro vira o líder. Ele simplesmente vira o líder daquela casa. Aí vira aquele cachorro endemoniado que pica o dente em todo mundo. Aqueles donos tontos e retardados que sentam no sofá. Já viu isso aí? Ah, o cachorro tá no sofá, hein, cachorro? O tobinho, o tobinho tá sentado no sofá, meu Deus, e agora quem tira o tobinho dali? Se você tentar sentar no sofá pra assistir um filme, o tobinho vai arrancar a sua teta fora. Tenta tirar o tobinho de lá. Tenta. O tobinho não passa mais do que um pincher. É um pincher. É um shih tzu. É um lhasa. Esse é o tobinho. Aí tobinho, vem. Vem, 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 tobinho, vem. Aí fica trazendo, tentando trazer o tobinho com o petisquinho. Tenta ficar atraindo, tentar atrair o tobinho com algum, sei lá, uma salsicha. O tobinho vai comer a salsicha, vai voltar pro sofá e vai arrancar a sua teta do mesmo jeito. Eu já vi situações de clientes que a dona tá deitada na cama, o cachorro sobe na cama pra deitar com a dona, o dono, o dono, o pai, o dono da casa tá tomando banho e quando ele sai do banho tá lá o cachorro. Ele tenta tirar o cachorro, o cachorro rosna. Sabe o que o cara tem que fazer? Dormir no sofá porque o cachorro tá deitado na cama porque se alguém tentar tirar, o cachorro arregaça todo mundo. Pelo amor de Deus, o que que é isso? O tobinho tá arrancando a teta de todo mundo. você tá entendendo o que eu tô falando? Isso é você não entender que o cão ele avisou desde filhote alguém quer mandar? Se você não mandar, eu vou mandar do meu jeito canino de ser. Eu vou falar eu sou cachorro e eu vou mandar sim. Tem como criticar o cachorro que tá fazendo isso? Tem como achar ruim que o cachorro tá agindo extintivamente? É extinto. Ele está assim porque foi permitido que ele fosse assim. Ele tá desse jeito porque foi permitido que ele ficasse desse jeito. O tobinho tá picando o dente, tá arregaçando todo mundo, do cachorro, o cara vira as costas, o tobinho pula na nuca. Não tem jeito. E aparece cachorro assim na sua mão, é assim que o cachorro vem pra você. É desse jeito, é nessa pegada. Mas eu vou explicar isso aí mais lá na frente porque no seu território quem manda é você, não é o tobinho que manda, é você que manda. não é o tobinho não. Não é. É você. Eu vou te ensinar a mandar naquele lugar. Eu vou te ensinar a controlar a situação. Quem manda é você, não é o tobinho. Calma, a gente já vai falar disso. primeiro tipo comportamental é entender que o cão veio do lobo e ele tem instintos. O segundo ponto comportamental é entender que ele também tem uma raça. tem como você achar ruim, por exemplo, que sei lá, o bordecole é agitado? Ah, esse bordecole é muito agitado. um baque. Ah, o meu golden pula na água. Não tem o que fazer. O cachorro tem raça. Ele veio. Ah, mas o cachorro é vira-lata, vira-lata nada. Antes dele se virar vira-lata, lá atrás teve várias raças que misturou e tal e virou cachorro vira-lata, virou SRD. Não é que ele vai virar porque ele não tem uma raça definida, mas ele tem todas juntas. Todas juntas. Até o pincher ali dentro tem do vira-lata. Então até o vira-lata tem instinto da raça. Tem instinto então do lobo e tem instinto da raça. Um doberman ele foi desenvolvido, foi criado pra ser guarda. Um terror foi desenvolvido, foi criado pra caçar rato. Aí o cara vai lá e me compra o quê? O cara é burro pra caramba, o cara é trouxa. Ele me compra um Yorkshire e coloca lá com o filhinho dele de um ano e meio. Aí o filhinho de um ano e meio vai lá e pega lá o brinquedinho e fica balançando. Na hora, acho que deve dar um estralo na cabeça do York, né? Pim! Aciona o modo serial killer, né? Ele olha lá e vai lá e come a mão da criança porque acha que tá protegendo, entendeu? você tá entendendo a parada que eu tô falando? Você tem um cachorro que tem instinto, aí você coloca uma criança que vai ficar brincando com um brinquedinho e aí vai reclamar que o cachorro morde a mão da criança? Não pode, é a raça dele. Você, tosador, vai reclamar, por exemplo, daquele shih tzu lá que fica dormindo o tempo todo na bancada, no negócio, o shih tzu foi desenvolvido pra isso, ele foi desenvolvido pra auxiliar crianças na meditação nos monastérios tibetanos com monges. O shih tzu meditava com monges. O shih tzu era utilizado pra esquentar os pés das pessoas no frio. O shih tzu foi desenvolvido pra servir como bolsa de água quente para mulheres, ele dormia sobre a barriga das mulheres que tinham cólica menstrual ou cólica de gravidez e dormia, esquentava. E aí o cachorro é dorminhoco? É. Ah, mas meu cachorro é dorminhoco? É. Ah, mas Samuca, o shih tzu que vem aqui, o shih tzu que vem aqui vem girando o capiroto e a pomba e a pomba gira e ele vem matando todo mundo. O shih tzu que vem aqui não é assim não. O shih tzu medita com o monge medita com o satanás, mas menos com o monge. Não é? É. Medita com todo mundo, mas menos com o monge. Por quê? Pela nossa terceira, o nosso terceiro tipo comportamental. O que interfere em tudo isso? O dono. Infelizmente, esse é o terceiro tipo comportamental do cão. Dono. O que o dono faz para estragar o cão? O que o dono faz para humanizar o cão de forma que estrague ele? Estrague. Porque o dono não entende, ele não entende que o cachorro tem, veio de um lobo, ele não entende que o cachorro tem uma raça, ele mima o cachorro. E é, o cachorro vira o satanás. Bem assim, morri. Eu tenho shih tzu muito assustado e medroso, a gente vai falar também sobre esses tipos de comportamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está ficando claro para vocês? Está dando para entender a logística do que eu estou querendo passar ou não? Está entendendo? Sim. KKK. Show de live. Beleza. Mas vocês estão entendendo? Então é importante que vocês entendam o que eu estou querendo passar para vocês. Então, os três tipos, você precisa entender e aceitar os três tipos do comportamento. Então, o primeiro, lobo, o segundo, raça e o terceiro, dono. Esse terceiro aqui interfere muito desses aqui, porque o dono simplesmente estraga o cão. Então, a gente precisa entender esses três estágios comportamentais para entender o cão que vai e vem no seu dia a dia. O KKK, você não está entendendo por quê? Você não está aqui desde o começo? Então, se lascou. Então, o primeiro ponto, o lobo, o segundo ponto, o raça, terceiro ponto, terceiro ponto, o dono. Então, isso tudo interfere no dia a dia. Isso tudo vai interferir no comportamento que o cão vai apresentar para vocês no dia a dia. Então, é complicado isso? É, é complicado, mas você precisa aceitar, você precisa entender que cão não é boneco. Você tem que entender que cachorro não é boneco, que não é um ursinho de pelúcia, ele tem uma vida, ele tem uma história, ele tem instinto, ele tem uma raça, ele tem um dono que interfere no meio de tudo isso, ele vem super mimado. Mimado! É o gajo que você triscou, você triscou, ai, o cachorro dá aquele berro que o bairro inteiro ouve. Vem até a velhinha do outro lado da rua para ver se você não arrancou a pata do cachorro. Você dá uma beliscada, ai, o cachorro dá aquele berro, você não fez nada, você só pegou na pata do cachorro. Isso daí é o quê? É o terceiro estágio, é o dono que influenciou, que transformou o cachorro no cachorro rimado. Você está entendendo? Primeiro, então, o ponto é esse. Segundo ponto, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Agora a gente vai começar, porque a gente já começou falando de ciência. O cachorro veio do lobo, isso é científico. O cachorro tem raça, isso é científico. Interfere-se no comportamento do animal, interfere-se no dia a dia, isso é científico. Então, agora a gente vai falar mais um estudo científico e eu quero que vocês prestem bem atenção e se quiserem, anotem. Entendam bem, como que os cães aprendem? Esse é o primeiro ponto para vocês começarem a mudar toda a logística do seu dia a dia. Toda a logística vai mudar a partir de agora. Como que os cães aprendem? Eu vou provar para vocês de forma científica como os cães aprendem. O cão, ele aprende como? E quem ensinou? Um cara chamado Ivan Pavlov. um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov. Ivan Pavlov era um fisiologista, era, porque morreu, russo. Na verdade, o fisiologista é quem entende toda a parte física de tudo que é vivo e ele quer entender todo o funcionamento. Tanto que o Ivan Pavlov descobriu, ele ganhou um prêmio Nobel, inclusive, inclusive, ele que descobriu o processo digestivo. Movimento peristáltico, tudo, desde que você come até a hora que você caga. Ele que descobriu como era esse processo. É um cientista maluco, maluco, sabe por quê? Ele estava fazendo um estudo sobre salivação. Ele estava fazendo um estudo sobre a salivação do cão. E ele estava colhendo a saliva do cachorro. E para você colher a saliva do cão, você precisa fazer o quê? Mais fácil de colher a saliva é alimentar esse cão. Mostrar a comida para esse cão. E ele começa a salivar. E é isso que ele estava fazendo. Ele estava, ele começou a colher, ele fez uma espécie de um, um negócio de tubo de ensaio, ele parafusou como se fosse um tubo de ensaio na boca do cachorro para colher a saliva desse cão. colhendo a saliva do cachorro, colhendo a saliva do cachorro, o cachorro começou a, né, ele, é louco, você sabe o que ele estava querendo, ele estava colhendo, colheu a saliva do cão. Só que começou a dar errado. Começou a dar errado a parada, sabe por quê? Porque, Pavlov, cada vez que percebia, via que o cachorro salivava sempre mais e mais. sempre salivava, sempre, quando ele apresentava mais comida para esse cachorro, ele falou, meu Deus, tá dando tudo é água. Toda vez que eu coloco comida para esse cachorro, ele saliva mais do que a vez anterior. Toda vez. Toda vez. O que está acontecendo? Ele falou, meu Deus do céu. Aí ele falou, esse cachorro está presumindo que ele vai comer. Eu vou tampar, que ele não vai enxergar mais nada. O cachorro salivava, salivava. Aí ele está sentindo o cheiro. Ele descobriu que o cachorro estava associando ao barulho da comida a hora que ia comer. E aí ele começou a fazer vários testes. Aí ele, sei lá, acendia uma luzinha e dava comida. Acendia a luzinha e oferecia comida. Acendia a luzinha e oferecia comida. Acendeu só a luzinha, ele percebeu que o cachorro salivava o dobro de quando estava comendo. Por quê? Porque o cão presumiu que iria comer a partir daquela luz acesa. Ele falou assim, a luz acesa significa comida. Aí ele falou, começou outros treinos, com sininho, dava comida. Sininho, dava comida. Sininho, dava, sininho, sininho, nanar, naninilão. E aí ele, só o sininho aqui e o cachorro salivando. E aí? Isso significa que o cão ele aprende como? Por associação. O cão ele precisa associar as coisas para aprender. É assim como aprende. Só que da mesma forma que nós temos o raciocínio lógico, o cão ele precisa ter a repetição. O cachorro enfiou o focinho na tomada, tomou um choque? Quer dizer que se ele enfiar de novo ele vai tomar outro choque? É. Mas tem cachorro que vai e enfia para ver se realmente dá choque. Toma outro. Porque ele não tem a lógica, ele não raciocina de forma lógica. A gente já não. Sei lá, vamos lá, você pega lá um botão, vamos supor que isso aqui é um botão. Você aperta esse botão, você toma um choque, você vai apertar de novo o botão, você não vai. Agora você aperta o botão, você ganhou 100 mil reais, o que você vai fazer? 15 anos, vai ficar 5 anos, lógico. Processo de associação, nós também aprendemos assim. A gente associa tudo o tempo todo. O cão também associa tudo o tempo todo. Isso vai explicar muito porque os cães são traumatizados no banho tosa. Porque vem aquele tosador idiota. Ah, cachorro. Cachorro, nenê, tem que acostumar. Desde bebezinho com um soprador. Coloca soprador na cara do bebê que ele tem que acostumar. Ah, pelo amor de Deus, que idiota. Você vai traumatizar o cachorro para o resto da vida. Muito pelo contrário do período que o bebê nasce até mais ou menos oito meses de vida, tudo o que acontece naquele período, ele leva para o resto da vida. Ele leva para o resto da vida. Tudo o que acontece nesse período, ele leva para o resto. Ele associou ali, ele leva para o resto da vida. Aí o imbecil vai lá, usa soprador, não seria melhor você dar petisquinho, usar só o meio de secador, dar bastante carinho para ele acostumar e gostar do seu banho tosa para o resto da vida? Já vai aí a primeira dica, né? Mas não vou nem falar disso agora. Voltando ao processo de associação, olha só que interessante. Quando um cachorro, vamos falar de uma situação? Todo mundo aqui lá no começo está falando pata, 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 vai, pata. Vamos lá. Sei lá, cortar a unha do cachorro, tose higiênica. Tose higiênica o cachorro não deixa. O que você tem que fazer? Vamos lá, como é que funciona? Vamos lá, vamos pegar a pata do cachorro. Vamos fingir que isso aqui é a pata do cão, tá? Você pega lá a pata do cachorro e você vai começar a fazer a tose higiênica. Aí vamos lá, vamos pegar aqui a máquina. Cadê a máquina? A máquina é o mouse, vai. O cachorro começa a surtar. O que você faz? Você solta. Você larga. Quietinho. É bem bonitinho. O que você está fazendo? Você está associando. Você está associando. Toda vez que ele puxa, ele vai receber aquilo que ele queria que você soltasse. agora, vou ao contrário. Se você segurar firme, o cachorro vai berrar, vai tentar te morder, vai cagar, vai ninjar, vai surtar, vai fazer os aralhos. Você tem que ser firme. Não estou falando para você ficar lá batendo, batendo a, entendeu? A máquina de tosa na pata do cachorro. não, mas deixa ela ligada ali. Deixa ela só encostada ali na pata e segura firme. Usa a guia de contenção para ele não conseguir te alcançar para morder. Não precisa bater, fica quieto ali, fica parado ali, de boa, tal, olhando para cima, o cachorro, é berrano. Aí, o que você faz? Quando o cachorro parar, quando o cachorro parar de queira tentar, porque todo cachorro desiste. Presta. 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 Presta atenção. Todo cachorro desiste. Ele desiste. Ele vai ver que não está conseguindo te morder, ele vai ver que o grito dele não adiantou de nada, ele vai ver que ele cagou esse mijo de todo o carro, não adiantou de nada. Você continuou firme e neutro. Respirando, neutro. Sem sentir nada negativo. Neuro, você está lá. E aí, simplesmente, o cachorro desiste. Todo cachorro desiste. A hora que ele desistir, o que você vai aproveitar e faz? A tosa, né? Está errado! Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Quantas vezes você quer que eu fale? Não faça isso. Não pode. Olha o processo de associação. Você pegou para fazer a pátria do cachorro, você começou a fazer a tosa higiênica, ele começou a surtar, você segura firme, deixa a máquina vibrando. Não tenta fazer, senão machuca. Deixa a máquina vibrando ali. Ele desistiu? Solta. E faz carinho. Você precisa educar o cão, ele precisa entender que ele pode aceitar o banho e tosa. É isso. De novo. Aí você solta, faz carinho. Pega de novo. Vai lá. Cachorro... Segura firme. Ele desistiu. Solta. Memória do cachorro é de dois segundos. Solta. E faz carinho. Dá um petisquinho se ele gosta, se ele quiser ele aceitar. pega a pata de novo. Na terceira vez você já vai ver o quê? Que ele vai começar a deixar. Aí quando ele começar a deixar, não faça tudo. Antes que ele surte, antes que ele surte, você já solta e faz carinho. Antes que ele surte. É assim que funciona. Antecipa o surto dele. A partir daí ele vai começar a perceber o quê? Toda vez que eu surto, ele me segura firme e eu não tenho como fazer absolutamente nada. Porque tudo que eu faço não adianta. É isso que o cachorro começa a raciocinar. Ah, mas raciocin... Já foi comprovado cientificamente que o cachorro tem um raciocínio leve. Ele tem raciocínio leve. Ele já começa a raciocinar de uma forma repetitiva ali e ele começa. Toda vez que ele me segura, ele não tem choro nem dela. Ele está me segurando firme. Ele... Eu paro, ele solta e eu ganho carinho? Deixa eu tentar de novo essa brincadeira. Parei. Ganhei carinho. É verdade. Toda vez que eu fico louco, ele me segura firme. E não faz nada. Toda vez que eu paro, eu ganho carinho. Acho que eu vou ficar quietinho. Pronto. Você acabou de educar o cão para aceitar sempre na vida fazer ptose higiênica. Mas o que você acha mais fácil? Amordaçar o cachorro, chamar a vizinha, chamar o vizinho, chamar o papagaio, chamar o padre, chamar a torcida do Corinthians todo, cada um segura uma pata. Vai lá. Paz. Vai, Vitória. Estou segurando. Vai lá. Ei. Tô lendo. Tô lendo. Piga quieto. Piga. Para, mano. Que isso? Não é assim que funciona. Ensina o cachorro. Não força o cachorro. Você tem que mostrar para o cachorro que você vai ser amigo dele dentro do banho e tosa. Não inimigo. Você vai mostrar para ele que você vai ser amigo dele dentro do banho e tosa. Não inimigo. Ensine o cachorro a gostar do banho e tosa. Ele não é. Ele não chegou. Gente, para. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cachorro, olha só. Você acha que ele vai gostar do banho e tosa? Manda real para mim. O cachorro entra no banho e tosa. Quando ele começa a olhar, ele vê um na banheira, tomando banho, chorando, tremendo. Ele olha lá o outro secando, tremendo. Ele vê o outro lá sendo raspado. Ele olha para a gaiolinha e vê o outro chorando. Ele fala, entrei no matadouro. Estão matando os cachorros ali no fundo. Um dá banho, o outro raspa, o outro abate. Ferrou. É isso que o cachorro vai pensar. O cachorro vai pensar que é essa parada, velho. Ele está achando que o negócio é um matadouro. Você precisa mostrar. Calma, meu amigo. Aqui não é matadouro. Aqui é um banho e tosa. Você não vai gostar muito, mas eu posso fazer que fique melhorzinho o banho e tosa para você. E você ensina. E você ensina o cachorro. E você ensina ele a aceitar o banho e tosa. Pronto. Pronto. Então, Pavlov já deu a dica para a gente. Ivan Pavlov, um fisiologista, ciência pura, está na veia. É ciência. Estou falando a real. É processo de associação. Condicionamento clássico isso. Qualquer psicólogo que estudou a faculdade sabe quem é Ivan Pavlov. Então, ponto. Ensina o cachorro a gostar do banho e tosa. Pronto. Segundo tipo de ciência que você precisa entender muito profundamente. E aqui não tem como a gente ficar falando. Linguagem corporal. Você acha que o cachorro somente rosna e mostra os dentes e avisa que vai te morder? Se você acha, você já deve ter falado. Esse cachorro é traiçoeiro. Esse aqui é. Esse daqui, não confia. Ele morde do nada. Idiota. Tonto. Não tem cachorro que morde do nada? Ele sempre te avisa, você que não sabe ler. Lembra que o cachorro, ele vê você também como um cachorã? Uma cachorona? Ele acha que você é um cachorro. Ele acha que você está entendendo o que ele está falando. Você tem que falar cachorres. Ele não fala português. Você tem que entender a linguagem corporal do cão. E como é que é a linguagem corporal do cão? Tu hablas cachorres? Não. Tem que hablar. O cachorro, vou dar um exemplo para você. O cachorro colocou a orelha para trás, quer dizer uma coisa. Já viu aquele cachorro que levanta a patinha assim? Você fala, nossa. Corre. Corre, corre. O cachorro levantou a pata. Você está dando banho no cachorro, o cachorro levantou a patinha. O que ele está fazendo? Ele está levantando a patinha. Ele está dizendo, ô. Não vou fazer nada com você, tá? Eu estou aqui em paz, tá bom? É por isso que ele está levantando a pata, porque ele está ressabiado. Aí você acha que o cachorro está preparando uma voadora, né? Ele levantou a pata para... E te arregaçar na voadora. Te sentar e achimelar na cara. É isso que você está achando que o cachorro está preparando. Não é. Não é. Não é. O cachorro levantou a patinha. O cachorro rosna. A vida que vai morder? Rosna não vai morder. Agora, e aquele cachorro? Você já viu o cachorro que morde sem avisar? Não existe. Ele avisa, ele olha para um ponto assim, ó. Ah! E morde. Ele olhou para um ponto fixo. Parou de respirar. Respirar. Conta até três, malandro. Vai picar o dente. É tipo assim, ó. Ah! E mordeu. Fica ligeiro. Aí você está lá, né? Ah, nossa. Aquele homem é um gato. Nossa, você viu ele correndo na hora lá da... Começa a falar da novela. Nossa, você viu lá? Você viu aquela na novela? Ah, que vagabunda. Pegou o cara. Começa a falar da vizinha. Nossa, minha vizinha, hein? Hum, né? A vizinha, sei não. Aquela mulher é maluca. É maluca. Começa a falar da vida dos outros. E o cachorro está lá, assim, ó. Quando menos espera, pau. Ele pimba a manhã, agarra em você. Sem talha a dentadura. Olha lá. Falei que ele é cachoeiro? Coloca a focinheira nele. Aí um amarra aqui, o outro amarra ali. Agora, se você tivesse antecipado isso, se você tivesse antecipado, prestando atenção. Para. Para. Então, presta atenção. Linguagem corporal. Ah, mas Samuca, fala aí da linguagem do cachorro que pula. Ah, mano. Pesquisa. Estude em linguagem corporal. Vale muito a pena. Pesquise em vídeos, livros. Quem quiser, depois eu recomendo. Eu coloco nos stories alguns livros, alguns vídeos. Pode deixar. Acompanhe os stories que eu passo. Tá entendendo? Linguagem corporal. Entender também o tipo de comportamento. Você precisa entender o tipo de comportamento do animal. Tô louco. Vou falar tudo hoje. Vou falar tudo do comportamento. Então, assim. Entender o comportamento do cão. Os tipos de comportamento. Eu vou passar para vocês algumas técnicas aqui. Mas você precisa ter uma leitura. Você precisa ter uma leitura dos animais. Não adianta você querer simplesmente sair brigando. Sair, sair, vai. O cachorro, às vezes, ele é medroso. O cachorro, às vezes, é traumatizado. Por que ele tá mordendo você? Ah, porque ele é bravo. Existem vários tipos de agressões. Agressões por dominância. Agressão por medo. Às vezes, o cachorro tá com medo e te agride. Agressão por dor. Aí, você tá brigando com o cachorro. Você tá metendo a funcionária no cachorro. E o cachorro tem um problema de patela. Tem um problema na coluna. Ele tá picando dentro de você. Porque ele tá sentindo dor, caramba. Você precisa entender... Você precisa entender... Você precisa entender o quê? Que o cão, ele tem tipos diferentes de comportamento. Então, mordida, nem sempre é. Às vezes, o cachorro, ele tá agitado. Por que ele tá agitado? Às vezes, o cachorro tá com vontade de fazer xixi. Você tá entendendo? Vários tipos de comportamento. E assim, entender que tem comportamentos que a gente... Gente, não tem o que fazer. Nem... Ó... Vou falar. Nem se existissem... E olha só. Presta atenção. Nem se existir a ressuscitação de Van Pavlov. Vai conseguir resolver o problema do Xochô. O cachorro, ele foi acariciado pelo demônio. Pelo satanás. Por quê? É um cão primitivo. Quando um cão primitivo é agressivo, ele é agressivo. Ele é super dominante. Se você tentar bater de frente, ele vai ficar mais agressivo ainda. Por quê? É uma raça complexa. E o negócio é o seguinte. Você precisa também entender a realidade. Você consegue fazer? Consegue. Se não consegue, não adianta. Você vai pegar um Rottweiler de 80 quilos de pura massa muscular e vai tentar fazer uma técnica de contenção? Parabéns! Perca o seu braço. Vai sozinho, porque eu não vou. É bom senso. Pô, ninguém aqui é super homem, super heroína. Não! É bom senso. É trabalhar com a lógica. É trabalhar com a cabeça. Bom senso. Se o cachorro é o satanás e é pequenininho, é um chique, beleza. Agora é um pastor alemão, pô, agressivo pra caramba. Você vai tentar, você vai se dar mal. Dá pra fazer algumas técnicas de contenção? Dá. Mas aí você tem que colocar a focinheira. E não é qualquer focinheira. Porque você usa a focinheira errada. E eu já vi, inclusive, gente fazendo o quê? Amordaçando o cachorro. Para com isso. Não pode. Isso é torturar o cachorro. Não se amordaça cachorro no banho e tosa. Não se amordaça cachorro no banho e tosa. O banho e tosa tem calorias. Quente pra caramba. É secador ligado. É máquina de secar. É aquilo, é aquilo, outro. O cachorro precisa... O que é isso? Tira o ar quente. Puxa o ar frio. Ele tá fazendo a troca de calor. Você fecha a boca dele e amarra. O cachorro começa a passar mal. Você tá torturando o cachorro. Ele não consegue. Ele começa a super aquecer. E tem cachorro que morre no banho e tosa por causa disso. Não se amordaça cachorro. E tampouco coloca aquelas focinheiras. O cachorro fica com um bico de pato. É um hot valley. Você usa a número um. Cachorro não fala. Consegue nem respirar. Aperta tanto aqui que o olho do cachorro tá pulando pra fora. comprem focinheira de grade de plástico. Pesquisa. Escreve nessa merda. Focinheira de grade de plástico. Porque pode lavar, pode secar. Aquelas de ferro podem esquentar na hora do secador. Isso pode dar um problema. Focinheira de grade de plástico. Existem vários tamanhos. Ela é uma grade. O cachorro consegue respirar lá dentro. Se vai usar focinheira, use a focinheira adequada. Use a que realmente vai fazer diferença. Você tá entendendo? Agora, cachorro pequeno pode... Eu não uso guia de contenção e técnica. Eu vou dar umas dicas pra vocês. Eu vou dar umas dicas pra vocês. Entenda o comportamento do cão. Duas técnicas que eu vou falar agora pra vocês. A primeira é... Mais a mordida. Eu vou dar essa técnica agora. Eu vou usar o meu cachorro aqui, ó. Pra exemplificar no meu cachorinho. Como também a submissão forçada. Isso vai ajudar muito vocês. Vamos lá. Quem aqui quer saber, então, essa técnica do X mais submissão forçada? Quem sabe? Vamos lá. X mais a mordida. O que que é isso? O X. É muito fácil. A mordida. Você vai usar a sua mão, os seus cinco dedos, nessa forma. Não é meter a bala, rasgar, dar um tabo. Não. É a mão dessa forma, na lateral da costelinha do cachorro. Dessa forma, assim, ó. Entendeu? A força não é muito... Não é pra enfiar. Enfia a mão no cachorro. Não é. Ó. Isso daqui remete, isso daqui remete à mordida. Então, a gente tá lidando diretamente com essa técnica. Diretamente a gente tá lidando com essa técnica ao passado dele. Ao ancestral dele, que é o lobo. O lobo, pra corrigir algum inflator ali da alcatéia, mordia o focinho e mordia a lateral da costela. Então, essa técnica aqui, ó. O cachorro está impaciente, não tá parando. O cachorro tá querendo te morder. O cachorro tá agitado. O cachorro é medroso. Não. O cachorro é medroso. O cachorro tá te mordendo porque ele tem medo. Não. Você vai deixar ele com mais medo. Não. Aí é carinho. É amor. O cachorro com medo, você tem que trabalhar slow-morph. Devagarinho. Suave. Entendeu? Ó. Assim, ó. O que significa isso? A mordida na lateral, ó. Só que o que você vai fazer? O xiii. Antes. Ou junto, melhor. Aqui, ó. Xiii. 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 Os meus cachorros devem estar tudo loucos, né? Tomaram bronca. O que eu fiz? Deve estar ouvindo. Por que o xiii? Esse gás vazando. E a mordida? Porque a gente vai usar a técnica de Pavlov. Pavlov ensinou pra gente que a gente precisa associar. A associação. Então, eu vou associar essa mordida ao barulho do chiado. O que que tá acontecendo? Quando eu faço isso e isso, ele vai remeter esse barulho à mordida. Então, pode ser que mais à frente eu não precise mais fazer mordidas. Só fazendo isso, cachorro. Isso daí. Opa. Isso me lembra o quê? Opa. O que que eu fiz de errado? Isso daqui é como se fosse o quê? Ô. Vou parar, meu? É como se eu estivesse fazendo... Ô. Acorda. Presta atenção. É isso. É como se fosse um chacoalhão no cachorro. Então, ó. Xiii. É o cachorro. Opa. Tá entendendo? Então, esse tipo de ação é extremamente valioso pra vocês se livrar de diversos problemas no dia a dia iniciais. Agora, faz isso no chau chau. É... Ele arranca a sua mão. Já não dá. Bom senso. Dá, dá. Não dá? Ele asa, cheeto. Mano, tranquilo. O cachorro começou principalmente filhote, que ele tá querendo te dominar. Porque ele pode ser o capeta na casa dele. Ele pode cancar a teta dos donos. Mas no banho e tosa quem manda sou eu. Porque ele mudou de... Porque, ó como é que o cachorro é. Aonde ele vai, ele quer se sentir. Ele precisa sentir a liderança. Se não tem liderança, ele vai liderar. Como ele já manda na casa dele, ele vai até o seu banho e tosa falando. Eu mando na minha casa. Então, eu vou mandar aqui. Só que ele bate de frente. Com você. E a primeira é o... Isso é sensacional. Isso vai resolver um problemaço. Mordida, mas um chiado. Você faz um processo de associação. Você tá fazendo a patinha e o cachorro, ela começou a sambar. Não precisa nem largar a máquina pra fazer a mordida. Ele já... Opa! Aí você já continua. Porque você precisa corrigir o cão. Você precisa mostrar pro cão que ele está errando. Esse é um processo de técnica de contenção. Então, é... Associa. Outro processo é a submissão forçada. Essa técnica de submissão forçada é infalível. A técnica de submissão é onde você coloca o cão de forma lateralizada e a forma que você trava o cão. Inclusive, se ele for bravo. Você vai simplesmente falar assim. Aqui, quem manda sou eu. Não tem tempo. Não tem tempo. Porque é o que muitos... 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 Muitos adestradores vão falar. O certo é você pegar o cachorro, colocar na coleira, Passear com um cachorro. Amigo, acorda! Oi, banhentosa! Sexta-feira! 180 mil cães! 780 na rua, me esperando! 380 ligando, perguntando se está pronto! Vai passear você no mato! Eu não! Precisa ser rápido. Vai! Técnica de submissão forçada é ali. Samuca, mas leva tempo? Leva! Pode levar até meia hora de submissão. Mas é infalível. Quem já fez aqui técnica de submissão, escreva! Quem já fez técnica de submissão, escreva! Dá muito certo! É impressionante! Tem aluno meu que já fez comigo, eu só orientando verbalmente, ele fez. O cachorro não parava quieto, ficou pra lá e pra cá, não mordia, mas não parava quieto. Super agitado. Técnica de submissão. O cachorro simplesmente entendeu o lugar dele. Foi colocado pra ele, falou, ó, é aqui o seu lugar, ponto final. Quem já fez tipos de técnica de submissão, dá muito certo no dia a dia. Ativa aquele sininho que é a notificação. Sempre que eu postar alguma coisa, essas paradas, vai aparecer pra você. Técnica de submissão. O cachorro quer te morder? Técnica de submissão. O cachorro quer... Não tá parando quieto? Técnica de submissão. É... Sabe? O cachorro quer fugir o tempo todo? O cachorro é medroso? Não! Não! É o cachorro que tem medo, que morde por medo, que é abandonado. Situações desse tipo tem que ser maleável e flexível. Ponto final. É assim. Técnica de contenção. Essa técnica de submissão forçada é ser tombo o cachorro. Ah, essa mão é um cachorro de cento e... Um dinossauro. Dá pra fazer? Dá. Talvez você tenha que usar, tipo, um golden que não para quieto. Um labrador que é super agitado. Aquela loucura. Técnica de submissão, mas você usa a ajuda de alguém. Última técnica que eu vou dar de lambujeira aqui pra vocês. O cachorro quer te morder? Deixa ele te morder. Tá maluco, né? O cara ficou louco. O cachorro quer te morder? Deixa ele te morder. Como? Não assim deixar ele me morder, Samara? Tá maluco? Deixa. Enrola uma toalha na sua mão e deixa. Cachorro pequeno. Não vai deixar um mastodonte reencar seu braço, né? Gente, usa o bom senso, tá? Usa o bom senso. Enrola uma toalha no braço e deixa morder. É, o cara tá com uma arma engatilhada e não tem bala ali, ele perdeu. Perdeu. Ele não tem mais nada contra você. Os dois são iguais. O cachorro é a mesma coisa. Ele percebeu que a mordida não funciona, ele simplesmente vai entender que... Isso dá muito certo, porque você neutraliza o cão. O cachorro te vira pra te morder ou você quer pegar ele numa gaiola, enrola a toalha na mão e deixa ele ficar mordendo. Tá lá dentro da gaiola picando o dente, enrola a toalha na mão e deixa ele ficar mordendo. Dá lá a mão dele. Aí fica mordido. Aí você vai lá, joga a toalha em cima do rostinho, tira ele dali de dentro da gaiola, prende ele na guia de contenção. Quer continuar mordendo? Beleza. Coloca a toalhinha no rosto dele, pá, submissão forçada. Segura ele com a toalha no rosto pra ele evitar te morder. E aí segura. Até ele acalmar. O cachorro precisa acalmar, a patinha dele precisa tocar o solo. Ele acalmou, vida que segue. Tô falando que resolve. Técnica de submissão forçada, mais a mordida e a toalha. Gente, façam. Façam e postem, comentem. Primeiro, deu pra entender tudo? Segundo, gostaram dessa aula ou não? Terceiro, vocês me amam? Mentira. Mentira, não é isso aí não, tá? Terceiro, tem alguma dúvida? Pet teria que assistir. Alguns donos teriam que assistir. Esse é o curso de contenção, é tipo isso. O curso de contenção é muito mais completo. Eu não vou falar de curso. Top, deu sim, 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 sim. Top. O que fazer com cães que querem deitar? Carol, é o seguinte. Cachorro deitou? Levanta. Cachorro deitou? Levanta. As pessoas, elas fazem o quê? Cachorro deitou? Levanta. Aí você vai lá e começa a fazer a partir da frente. Aí o cachorro deita, você continua tosando. Ai, caramba, deitou de novo? Aí você levanta. Aí o cachorro deitou, você levanta. Aí ele deita de novo, você tá lá fazendo outra parte e esquece que ele tá deitado. Ou começa a fazer, ai, fica deitado aí enquanto eu faço o curso. Você oscila, você não mostra pro cachorro que realmente você quer. Ele deitou, levanta. Deitou, levanta. Ele vai começar a seosciar. Opa, toda vez que eu deito, eu tenho que, ele me levanta. Então ele começa a entender que ele tem que ficar em pé. E você começa a mostrar isso aí pro cão. Gostei, gostei. Você é sensacional, obrigado. Cão que late na gaiola. Gente, o cachorro que late na gaiola, você tem que ir lá e fazer uma mordida nele. Ele foi lá latindo. Foi lá latindo. Gato, pode. Gato, faz isso pra você ver. Pega um gato endemoniado e faz a técnica de contenção no gato pra você ver. Tenta fazer submissão forçada no gato. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai possuir a sua alma pela sua boca. Ele vai entrar na sua alma pela sua boca. O gato vai te matar. Não façam isso com o gato. Eu não entendo de técnica de contenção de gato. De cachorro eu estudei muito. De gato, não façam isso. Pelo amor de Deus. Se fizer, vocês vão morrer. Só onde se o gato falou? O rosto para secar. Gente, o rostinho é a mesma coisa. Segura firme o cachorro. Segura firme. Coloca o vento gelado e segura firme. Ele não tá deixando. Segura firme. Ele deixou. Solta. Faz carinho. Use. Eu não vou ficar listando pra vocês todas as situações comportamentais. É importante que vocês façam o que? Analisem a situação comportamental dos cães aí. E simplesmente usem essas situações comportamentais com as técnicas que eu dei aqui pra vocês. Usem no dia a dia. É assim que vocês vão conseguir descobrir. Presta atenção que agora eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz as duas técnicas, né? Pra gente conter o cão. A primeira é o xiii. Mais amor de Deus. Ele já sabe o que significa o chiado. Tá vendo? Ele já olhou porque ele já fez o processo que eu sou antes. É simples. Vou fazer poucas vezes porque o cachorro tá fazendo nada de errado. Mas você tá fazendo lá uma tosinha e o cachorro já começou a ficar agitado na aguenta. Simples, ó. Mão dessa forma. Não precisa ser forte, né? É pra enfiar, ó. Tá vendo? Ele já ouve aqui o que eu fiz, entendeu? Não fez nada. Ninguém. Não fiz nada. Não fiz nada. Esse aqui é o teodorico. E aí a outra técnica de submissão forçada é, enfim, é uma, ela que vai realmente solucionar muitos problemas aí pra você, como cachorro que não para quieto, cachorro que é agressivo e assim por diante. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vocês fazem. Se o cachorro não for agressivo, você pode colocar ele no seu peito e tombá-lo dessa forma. Sua mão, ela já vem aqui, ó, na lateral da escápula, ó, dessa forma aqui, tá vendo? A escápula do cachorro tá aqui. Sua mão, ela encaixa na escápula e a outra encaixa no flango. Não machuca, não dói, não faz absolutamente nada. O Theo é super tranquilo, tadinho. Mas ele só tá sendo o nosso modelinho aqui. A mamãe dele é super bacana. Qualquer coisa você pode passar também, ó, se ele não estiver parando, ó, por baixo, tá vendo? Por baixo da patinha aqui, ó, e trava o cachorro dessa forma. Se for agressivo, você pode colocar a mão também sobre o rosto. Se for muito agressivo, coloque uma focinheira, não tem problema nenhum. Ou deixa enrolada a sua mão no braço, se ele tentar morder. O importante é o seguinte, o cachorro ele vai tentar escapar. O Theo, não. O Theo, eu adorei que ele é super tranquilo, ele já é submisso, nem precisaria estar fazendo isso nele, né, não precisa, tadinho. Mas o que que acontece? Se ele fosse um cão realmente agressivo ou agitado, ele ia tentar sair. Ele ia ficar se debatendo, se debatendo, se debatendo igual um lobo. E não ia conseguir nada, porque eu ia travar ele aqui e simplesmente ia pensar na morte da bezerra. Eu ia ficar de boa. Não pode exalar ódio, nada. Você tem que exalar coisa boa de dentro, porque o cachorro sente o cheiro daquilo exatamente que você tá sentindo. Então, trava e aí ele vai relaxar. Mostra aqui ó. Normalmente quando ele tá relaxado, as patinhas tão tocando sobre a mesa, tá vendo? Ele tá relaxado, as patinhas tocam a mesa dessa forma, fica relaxadinho. Quando ele chega a uma situação dessa, de ficar com a patinha relaxada, é a hora que você pode soltar o cão. Ele não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Ele é todo fofinho. Ele não pega e apertar até os olhinhos dele explodir. Então assim, ele não entendeu nada, mas é assim que funciona. Beleza? Valeu! 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 Valeu!